E olha, o governador do estado, Geraldo Alckmin, está na região hoje, viu? Em Rio Preto, ele inaugurou a Escola Municipal de Educação Infantil Deputado Antônio de Pádua Perosa, na Vila União. Essa que a gente está vendo. Bom, a unidade oferece aí 175 vagas para crianças de 0 a 3 anos. Tem berçário e maternal também. Ela foi construída em convênio com o governo do estado, com investimento de 1 milhão e 800 mil reais. O governador ainda descerrou placas de duas escolas que também foram inauguradas hoje. Uma em Palmares Paulista e outra em Fernandópolis. Alckmin também assinou um documento que entrega uma área de 20 mil hectares, que era do IPA, o Instituto Penal Agrícola, ao município. Bom, agora à tarde, o governador visita a cidade de Martinópolis para entregar prate das obras de duplicação da rodovia Assis-Chateaubriand. Na cidade, o Alckmin também assina autorizações em favor do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Pontal. e também faz a regularização fundiária. Ele também assina o decreto de criação da Faculdade de Tecnologia do Estado, a FATEC Dia da Mantina.